Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações e no vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de periquitos australianos E as minhas lindezas pessoal estão cada vez mais bonitas, olha só a filhotada que saíram daqui do criatório Todos são cria daqui, olha lá, são lindos pessoal, esse da esquerda aí, esse macho opalino verdinho Ele é um adulto, tá? Junto com a fêmea azul celeste, são os únicos adultos desse gaiolão Já aqui nesse gaiolão eu tenho alguns adultos e alguns jovens de primeira muda que já estão se tornando adultos Aqui eu vou formar casal, tá? Vou esperar aqui pra que um vai ser agradado o outro e eu vou formar casal com eles Beleza? Tá essa verdezinha aí, uma Texas, tá? Que eu aprendi que a mutação dela se chama Texas Tem esse cabeção aí que é o Ada, tem aquela azul celeste ali que tem a cara amarela E aqui vou mostrar os outros que eu já formei casal Esses aqui são os que estão, eu tô aguardando o que vai sair daqui Aqui tá meu casal de Lutino, que é a minha mutação predileta Aqui tá um casal de cara amarela com uma azul celeste, asas claras Esse aqui eu acho que é um F2, né? Acho que é um F2 Porque aqui é o casal mestiço de inglês, tá? Sangue bem longe de inglês, mas tem, tem sim São bem grandes eles A fêmea já está chocando Eu vejo que tá tendo uma evolução boa aí nesse casal Esse é um lindão aí, ó Amostrado exibido querendo aparecer para a câmera Mas enfim Aqui tá esse casal que eu vou esperar o que? Eu tô tentando tirar, pessoal Uma fêmea asa clara Nessa cor aqui, ó Tá? Essa aqui já é opalina, tá? E ele é um asas claras Ele também é um, vamos dizer, um violeta Não, sei lá, um azul Qual? É um azul escuro, né? Ele não, ele é um azul claro Então eu quero escurecer mais essa cor Aqui tá meu casal lindão O macho é um celeste E a fêmea é uma verde Copalina É, cara, é gold face E asas cinzas Aqui eu tô voltando com esse casal Porque a iluminação não favoreceu eles naquele local E aqui tá melhor Então, pessoal Esse casal aí eu quero formar uma fêmea de asas claras Mas só que seja É... Um azul escuro, né? Que eu tô esquecendo agora como falar o nome do azul Aqui tá azul turquesa É, azul turquesa Aqui são dois machinhos, tá? Que estão levando comida pra fêmea Alimentar os filhotes que já nasceram aqui nesse gaiolão, tá? Eu vou mostrar pra vocês Olha lá Quando eu filmar, mostrar pra vocês Vou guardar, mas vou limpar os ninhos Estão precisando de limpeza Aqui tem quatro filhotes e um ovo ainda que não nasceu Já aqui São três filhotes e dois ovos que ainda não nasceu Bora ver se lá pra frente vai nascer mais alguma coisa Eu acho difícil Vou até fazer uma ovoscopia pra ver se tem alguma coisa viva dentro desses ovos Mas não sei ainda dizer certeza, tá? Esse gaiolão aqui é bom, pessoal Eu coloco três casais no máximo aqui, tá? E sai, se dão muito bem, sai tranquilão Não tem briga não, tá? Sai muito legal os filhotes Inclusive aquela primeira filhotada que estava aparecendo no vídeo Foi desse gaiolão Aqui é minha fêmea de sangue inglês Ela está chocando E eu não vou mexer com ela Vou deixar ela quietinha Pra que ela possa ficar tranquila chocando os bebês Linda, pessoal Azul turquesa ela Olha, muito linda Grande pra caramba, tá? O porte dela é bem legal mesmo Esse aqui já é filho dela E ele nasceu com um porte também muito bom Mas ela ainda tem uma elegância mais aceitável que ele Pessoal, voltando pras filhotadas Vou mostrar pra vocês o colorido de cada um Olha o meu lutino aí, ó Se o foco ajudar, também tem isso Aqui é um Texas Só que esse tudo indica que é macho Esse bubom pra cima também é outro Texas Tem uma cauda amarelada linda, pessoal Linda mesmo Gostei bastante E esse bubom pra cima é amarelo, tá? Ao lado dele, lado direito, tem um full bud Full bud Aqui tem um arlequim E outro Texas À direita, tá? Lindão de morrer Filhotes, pessoal São filhotes Filhotes Aqui são adolescentes e adultos Mas é praticamente todos são adultos Já fizeram a primeira muda E agora eu tô aguardando só eles Se acariciarem pra eu ver quem é casal aí Eu vou colocar os dinheiros pra que eles possam Formar casal e produzir, né? Reproduzir Pessoal Hoje é só isso que eu vou mostrar Sobre a minha criação de periquito australiano Peço a vocês encarecidamente Que deixem o seu like Pra estar ajudando o seu amigo Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Muito obrigado pela visualização De cada um de vocês Deus te abençoe Fique com Deus Tchau E fui